Na verdade, quando pensámos sobre este ponto, estava previsto que a estátua fosse inaugurada na próxima quinta-feira. Mas parece que ela não está mesmo destinada por isso. Mas repare que era lógico, Ana. Uma Câmara Municipal que vai ser renovada, porque há eleições, o Presidente vai sair, não ser candidata, está há 30 e tal anos Presidente da Câmara de Braga, muito isolado politicamente nesta decisão, só o Partido Socialista que aprovou a instalação desta estátua, os outros partidos de direita abstiveram-se, e a esquerda naturalmente votou contra, no Partido Socialista eles queriam um enorme mal-estar, mas um grande silêncio. Eu quero, aliás, assinalá-lo, porque não houve uma única voz de pessoas que sabem quem era o Cónigo Melo, que sofreram o Cónigo Melo, que são amigos de quem sofreu com o Cónigo Melo, que sabem as ameaças à liberdade que o Cónigo Melo e o NDLP, um grupo armado, provocou em Portugal, não disseram uma palavra. Isto é muito preocupante. Bom, claro, quem tinha a maior responsabilidade era António José Segura, até porque sendo líder do Partido Socialista e eleito por Braga, e portanto um homem politicamente envolvido nesta decisão, faz parte desta decisão, podia tê-la parado e não disse uma palavra sequer sobre isto. E eu acho que nós temos que olhar para os responsáveis políticos exigindo-lhes muita transparência, muita vontade de afirmar o que é incómodo, o que é popular, o que é simples e o que é difícil. Se o Partido Socialista tomou a decisão de colocar uma estátua ao Cónigo Melo, pois deve dar conta disso. E se tem gosto, um empenho nessa decisão, deve responder por isso. E o secretário-geral não pode ficar incógnito, não pode desaparecer na mata a este respeito, até porque é na terra pela qual ele foi eleito. Agora, o mérito da questão pode ser avaliado com facilidade. O Cónigo Melo, que já faleceu, foi um dos líderes políticos do MDLP. Há uma fotografia que nós mostramos nessa altura, ela está disponível na Régio, creio eu, que é de uma cerimónia de homenagem ao Cónigo Melo, em que ele aparece abraçado a Ramiro Moreira, que era um operacional do MDLP, condenado a 21 anos de prisão. Vamos ver esta foto. Convidado especial desta festa. Este homem foi condenado por assassinato a 21 anos de prisão, o homem que está à direita, o Cónigo Melo está à esquerda. E, portanto, este grupo fez isto. E foi por isso mesmo que a rejeição, o repúdio destas ações, não é uma questão estritamente de um partido ou de outro. Quando foi votado na Assembleia da República um voto sobre o Cónigo Melo, pessoas do PSD, como Miguel Macedo, o tal ministro da Administração Interna, saiu da sala para não ter que votar. Mota Amaral, um homem muito ligado à Igreja, enfim, muito próximo da Igreja Católica, saiu da sala para não votar, não ter que se submeter a uma votação sobre esta questão. Portanto, entendamos bem, isto é uma questão que tem alguma importância. É uma vergonha para Braga que seja instalada uma estátua. Pois, por alguma razão, foi decidido adiar a instalação da estátua, já não é na próxima quinta-feira e já será depois da próxima eleição autárquica. Isso cria uma oportunidade. E é também uma responsabilidade, ou seja, aos candidatos em Braga dizerem o que é que vão fazer a este respeito. A estátua está construída há 10 anos. Há 10 anos está num armazém. Portanto, querem a estátua em Braga ou querem que Braga não tenha essa mancha? Ou seja, Braga reconheça o pluralismo político. Há figuras históricas que são próximas de opiniões de direita ou outras que são diferentes. Com certeza, a história é feita dessa diversidade. Mas a história não homenageia quem dirigiu grupos de assassinos. Não faz isso. Há um princípio, que é o princípio do respeito pelos outros. Na nossa contemporaneidade isto faz parte dos valores essenciais da democracia. E nenhum partido, nenhum candidato pode fugir desta responsabilidade. E, portanto, espero que isto seja uma oportunidade boa para Braga. Para o Partido Socialista também, porque sei que no Partido Socialista se vive mal com esta vergonha. Mas há mais de dois meses que falamos aqui sobre isto e do PS temos ouvido silêncio e nada mais. Mas um dia haverá uma pergunta e as perguntas têm que se responder. Tem sido um perigo responder a perguntas nos últimos tempos em Portugal.